Amém. Então, glória a Deus pela sua vida. Queridos, nós continuamos com a série Alegria do Senhor é a nossa força. E temos aprendido bastante sobre isso. O Senhor tem nos ajudado a aprender a importância de protegermos a nossa fé com bom ânimo. Deus disse para Josué que estava cheio do Espírito Santo. Josué, apenas tenha bom ânimo e medita nessa palavra de dia e de noite. Esses são conselhos sábios que vão fazer com que você não morra no deserto e vão fazer toda a diferença entre a vitória ou a derrota. A diferença está nesse ponto. Sabe que pequenas atitudes fazem toda a diferença. E isso tem muito a ver também com a motivação correta. Veja aqui, se você puder acompanhar, Sábado 51, versículo 12 e 13. Restitui-me a alegria da tua salvação. Sustenta-me com o espírito voluntário. Então, olha o propósito. Não é para a vaidade. Não é apenas para Davi se sentir melhor. Senhor, é para o reino. É para que o reino lucre. É para a glória de Deus. Então, olha lá. Ensinarei os transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Queridos, tudo o que nós fizemos para a glória de Deus, este é um mistério. A pessoa faz para a sua vaidade, a pessoa faz só para si mesmo, para a sua carne. Deus não tem nada com isso. Mas, queridos, quando nós dizemos, Senhor, me abençoa para que eu possa ser uma benção. O que Deus disse para Abraão? Eu te abençoarei e você será uma benção para todas as nações. Através de você, todas as famílias até serão abençoadas. Queridos, o mistério é, desde a queda, o homem é egocêntrico. E ele é egoísta. Ele vive para si mesmo e tudo o que ele faz é para a sua glória e tudo o que ele faz é visando o seu próprio bem e ponto final. Mas aqui está a chave, faz o clique. Sabe quando você quer entrar num grande tesouro e ter o clique? Não adianta bater na porta, aquela porta de bronze. Vamos dar um exemplo, uma porta enorme assim, de toneladas. Você pode dar soco, pode dinamite, nada acontece. Mas se você fizer o clique com a chave, você entra nos tesouros. Assim, a pessoa fica na igreja, batendo cabeça e sofrendo, e gemendo. Mas você sabe que o entendimento, ele dá mais resultado do que o esforço. Porque se eu estiver no caminho errado, ainda que eu me esforce, redobre o esforço, não vai dar resultado. Se o machado estiver cego, eu posso usar força, mas ele não vai cortar. Mas se eu afiar a ele, então ele vai entrar. Aqui nós vemos que Davi estava triste porque ele tinha pecado. Então ele se tornou inutilizado, ele estava contaminado. Ele disse, Senhor, me limpa. Me restaura. Então eu vou poder ser útil no seu reino. Quando a Bíblia diz assim, buscai, pois, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas que serão acrescentadas. Sabe um exemplo, amados? Por exemplo, se eu falar assim, irmãos, eu vou ensinar sobre cura divina. Ó, o pastor Carlos não está falando sobre ele, ele está querendo me ensinar para me ajudar, aí eu ter cura divina. Porque, que interesse tem ele ensinar a cura divina para mim, em relação a ele, se o corpo é meu? Se eu falo de cura divina, a pessoa entende que eu estou ensinando sem nenhum interesse. Mas se eu falar assim, irmão, eu vou te ensinar como prosperar. Ah, peraí, ele está querendo dinheiro. Não. Eu estou querendo ensinar você aqui, a alegria do Senhor e a nossa força. Por exemplo, Senhor, eu estou ganhando dois mil reais. Eu quero ajudar mais a obra missionária. Eu quero investir mais na obra missionária. Ver, isso é buscar o reino de Deus e a sua justiça. não para a minha vaidade, não para mim. Aqui deve estar dizendo, mas para o reino, para a sua glória. Quando nós entendemos isso, queridos, e começamos a viver para a glória de Deus, ó, eu cuido com o meu testemunho, porque eu não quero difamar a glória de Deus, o nome de Deus. Eu cuido com o que eu falo, com o que eu compro, eu cuido com a minha vida sexual, eu cuido com os meus relacionamentos, por quê? Para a glória de Deus. E quando eu vivo para a glória de Deus, eu estou vivendo para honrá-lo. A lei da semeadura. 1 Samuel 2,30. Se eu honro o Senhor, Ele me honrará. Semeia a honra. A Bíblia diz lá, em 1 Coríntios, né, 10,31, quero você coma, quero você beba, tudo que você fizer, faça para a glória de Deus. Deus, pai, eu quero semear, eu quero semear na obra do Senhor, pai. Eu vivo bem com o que eu tenho, mas eu quero semear, eu quero que essa igreja que tem aqui, nesse bairro, tenha em outros bairros, mais pessoas precisam, eu quero, Senhor, eu quero ser, existe um ministério na Bíblia, chamado Ministério do Socorro. Pessoas da mais alta confiança de Deus. O que é o Ministério do Socorro? São pessoas que o dinheiro não vai subir a cabeça. Entendeu? Não vai subir a cabeça da pessoa. Senhor, eu quero que o Senhor me prospere, para ser um canal, de, é, bênção para o reino. Eu quero, que o Senhor, William Colgate, né, ele vivia com 10% do que ele ganhava, e 90% ele investia na obra missionária, daquela pasta Colgate, sabe? William Colgate fez a pasta, e ele aprendeu que, quanto mais ele dava na obra do Senhor, com 10% ele vivia super bem, com uma casa milionária, com um carro, com tudo, e 90% na obra do Senhor. Se nós começarmos a pensar a nível de viver para a glória do Senhor, ele nos encherá de alegria. Por que que a alegria do Senhor é a nossa força? Por exemplo, Deus é tão maravilhoso, que Ele não nos deixa seguir no caminho errado, por muito tempo, sem sentir angústia, porque a paz é o hábito do nosso coração. Se você perde a paz, peraí, tem uma coisa errada. Então, é importante que Deus não permita que os ímpios tenham paz, senão eles continuam assim até o inferno. Então, Deus permite o quê? Pequenos sinais, a alegria do Senhor é a nossa força. Quando nós estamos no caminho certo, Deus nos dá bom ânimo para que a gente prossiga. Esse é um sinal de estímulo e incentivo. Então, a alegria, ela é o resultado de uma vida sábia. Se eu encaminhar a minha vida no caminho correto, o Senhor me encherá de bom ânimo. E com este bom ânimo, a minha fé funcionará. Porque quando eu perco o bom ânimo, eu fico desmotivado, mesmo que eu ore, a minha fé é preocupada, é angustiada, é aflita, entende? Não funciona. Então, a alegria e a fé, elas são irmãs separáveis. Você perdeu a paz, né? Graça e paz, né? Perdeu a paz, você perde a fé também. O que nós vemos aqui, então, que Davi tinha um entendimento. Senhor, me devolve alegria, assim eu vou ser útil no reino. Amados, tem pessoas, quem sabe estão ouvindo essa, a mensagem, que está desempregado, endividado, Senhor, me dá um emprego pra mim. Deus não tem nada com isso. Senhor, me prospera pra mim. Deus não tem nada com isso. Mas, quando eu começo a pensar, Senhor, eu quero viver pra sua glória, eu quero pagar minhas contas, eu não quero ficar endividado, eu não quero ter meu nome no SPC, no Serasa, pra não envergonhar o teu nome, eu não quero ficar recebendo telefonemas, eu não quero que as pessoas, que saibam que eu estou indo na igreja, estou passando necessidade, porque a Bíblia diz, segundo a Coríntios 9,8, que Deus nos abençoará sempre, em tudo, pra que que Ele nos abençoará? Para que nós façamos boas obras. Então, pra que que Deus te abençoa? Não só pra você e sua família, mas pra que você seja o que? Um canal de bênção. E quando você começa a pensar assim, porque é avareza, ah, eu vivo bem com o meu 1.500, pastor, eu pago minhas contas, tudo bem, você está sendo avarenta e egoísta, por quê? E a obra missionária? E o órfão? E a viúva? E o que Deus quer fazer nessa terra? Então, isso envolve o quê? Uma pessoa que cai em si e diga, Senhor, não por avareza, não por ganância, não por amar a mamão, eu quero que o Senhor me dê sabedoria e estratégia com o meu dom, seja consolo, visita, telefonema, carona. Não sei qual o seu dom, pra que o reino de Deus avance. Quando você começa a viver pra que o reino de Deus avance, você está vivendo pra glória de Deus, você está buscando o reino de Deus, a justiça. Então, tudo o que você faz, você faz com cuidado, com zelo, pela graça, não pelo esforço, para que o reino de Deus avance. Isto é um segredo. Porque aí, Deus tem prazer, porque é pra glória dele e pro reino dele. Porque essa terra, tudo vai passar. Lembra aquela passagem que diz assim, use o teu dinheiro, que é passageiro, que um dia, tudo a terra vai ser queimada, mas todo o diamante, ouro, todo o dinheiro vai ser, tudo isso vai ser queimado, torrado, não vai ficar nada, porque Deus não criou o dinheiro, né? Tudo isso vai ser queimado. Aí diz assim, use esse dinheiro, pra que quando você chegar no céu, as pessoas te recebam com alegria. Como assim? Lá no céu, alguém vai dizer sim, irmão, por causa da sua oferta, compraram um panfleto, e eu li o panfleto, e fui salvo. Então, você nem vai saber. Você nem vai saber, que aquele dinheiro, que você empregou, e que alguém foi salvo, essa pessoa lá no céu, saberá, que você teve parte nisso, e eles te receberão com alegria, e te abraçando, e dizer, muito obrigado. Mas como? O que eu tenho que... Não, você foi naquele hospital, orou por aquela pessoa, ela se levantou, se tornou missionário, ganhou multidões, e você orou, muito obrigado, porque através de você, eu fui salvo. Tudo isso no céu está claro, nítido, não será esquecida uma boa obra, um copo de água fria, não será esquecido no céu. Então, veja, aquilo que você está semeando, para a eternidade, não se perde. O que você semeia aqui na terra, muitas vezes, se perde, se gasta, tudo será corruído, será queimado, mas o que você emprega no reino, isso Deus não permitirá que tenha fim. Isso será para a glória dele, e para uma alegria maior na sua vida. E que nós possamos ter essa mentalidade, Senhor, eu quero entender isto, porque a alegria é o subproduto de uma vida sábia, viver para a glória de Deus. Tudo que você fizer, falar, seja para a glória de Deus, Senhor, como é que eu posso trazer glória para o Senhor? Me dá sabedoria. Senhor, me dá sabedoria. Como é que eu posso viver para a tua glória? Com o meu dom. E você começa a orar, e você começa a jejuar, e buscar de madrugada. Daniel orou 21 dias, buscando sabedoria de Deus. E Deus deu. Eu estava acertando aqui outro dia, que o pastor Kerenth Reigen, orou décadas em cima de Efésios 1, do 15 ao 19, Senhor, me dá sabedoria e revelação, para que eu possa te servir. E você vê os livros do pastor Kerenth Reigen, ensinando a igreja sobre sabedoria e revelação dos dons, ninguém supera ele. Por quê? Porque ele buscou, buscou, buscou de forma continuada, para o reino, para a glória de Deus. Então, Senhor, me dá sabedoria nessa área aqui, que eu estou sendo envergonhado. Porque na área em que você está sendo envergonhado, Deus não está sendo glorificado. Na área em que você está sendo envergonhado, está faltando o que, amados? Conhecimento. A Bíblia diz assim, conhecereis a verdade, a verdade você libertará. Se você não está sendo liberto nessa área, é porque está faltando o quê? Conhecimento. A Bíblia diz assim, o meu povo é destruído por falta de? Conhecimento. Então, veja, se está faltando conhecimento, se você tiver mais conhecimento, você terá mais liberdade nessa área. Quanto mais conhecimento você tiver numa área, mais um são que vai despedaçar o jogo. Se em alguma área você está perdendo a batalha, está faltando entendimento naquela área. Porque Deus não deixou nenhuma área descoberta na cruz do Calvário. Jesus disse que nos guiaria em triunfos sempre e redimiu todas as áreas da nossa vida. A área da nossa vida que vai mal, está faltando entendimento. E se você descobre uma área que está sendo bombardeada pelo inimigo, onde ele está prevalecendo, Senhor, não para a minha vaidade, mas para a Tua glória, eu preciso de entendimento nessa área. Porque nessa área o Senhor precisa ser glorificado. Nesta área o inimigo tem que ser derrotado. E você começa a orar, e começa a buscar versículos que têm a ver com aquela situação. For na área de saúde, na área familiar, na área financeira, na área intelectual, na área ministerial, na área de relacionamento. Qual é a área em que você costumeiramente tem sido derrotado? Nessa área está faltando conhecimento. Se você buscar, e garimpar, e meditar, e buscar, e se agarrar, você vai ver que você receberá, porque Deus diz lá em Tiago 1,5, alguém tem falta de sabedoria? Peça a Deus, será dado livremente. Então, o Senhor quer revelar coisas grandes e firmes que nós ainda não sabemos, e em áreas em que nós estamos perdendo a batalha. Porque o Senhor não quer que você perca a batalha. E nós vemos aqui, que Davi estava perdendo a batalha na área de santidade, ele foi envergonhado, ele estava envergonhando a nação como rei, ele era o representante de Deus, ele disse, Senhor, me devolve aquela alegria, aquele brilho, então eu ensinarei os pecadores a sair do pecado e ir para o Teu reino. Então, isto é, para a Tua glória, para o que o reino lucre. É importante que o reino lucre. Não somente nós sejamos beneficiados. Se eu sou curado, é para ter saúde, eu poder pôr as mãos nos enfermos, ter bom ânimo, aí eu vou ter força, porque uma pessoa com febre não vai conseguir nem orar. Ela começa, a mente dela não consegue nem orar. Uma pessoa com dor, ela não consegue nem fazer uma visita para uma pessoa. Então, o Senhor me dá saúde, muitos anos de vida, para me pregar o Evangelho e ajudar o órfão, a viúva necessitada. Então, essa saúde é para o reino. Quando nós começarmos a pensar assim, esse é um pequeno detalhe que faz toda a diferença. Não viva para você, não viva para a sua glória, viva para a glória de Deus e tudo o que você fizer, isso você vai ver que terá a participação especial de Deus. Você pode ver que duas pessoas fazem a mesma coisa. A diferença é, um está fazendo para se aparecer ou para ganhar dinheiro. A motivação é impura. Ou para tentar ganhar a salvação com obras, ou para tentar se aparecer dentro das pessoas, mas quando a pessoa fala, Senhor, eu quero fazer isto para a sua glória, você vai ver. Senhor, estou aqui, um monte de cheques caindo, um monte de dívida. Senhor, me prospera, porque eu não vou ser um esquecido. Quando o Senhor me prosperar, eu vou ajudar na sua obra de uma maneira extraordinária. E veja na sequência o que Deus vai fazer. Infalivelmente. Se é para a glória dEle, Ele jurou e prometeu o que fará. Agora, para a nossa vaidade, não tem nada a ver, né? Para a nossa vaidade, não. Vemos então que em Atos dos Apóstolos havia uma semeadura. A vida deles, se você puder pegar Atos 4, versículo 25, vou ler com você, se você ver, Ele está mudando a sua vida como semente para a glória de Deus e Deus estava confirmando com bom ânimo, com alegria. Sabe quando você vai ver uma pessoa desanimada? Uma pessoa egoísta. Uma pessoa que fica olhando para o seu umbigo. Uma pessoa que vive para si mesmo. Eu, meu, minha, ninguém me ama, ninguém me telefona. Ah, eu quero um dinheiro para mim. Quando a pessoa vive para mim, mim, mim e sangue, suga, dadá, nunca se farta, né? O egoísta é o mais miserável dos homens. É que nem um mar morto, né? Só recebe água e não solta água. Aí apodrece. Então, nós não fomos feitos para ser reservatórios. Nós fomos feitos para ser canais. Se eu não abro a mão, Deus não pode te colocar. Então, se eu não solto o gás carbônico, Deus não pode me dar oxigênio. Então, dá e ser vos adado. Quando nós entendemos que nós somos canais de Deus, nós começamos a ser abençoados. E Ele está mudando a sua vida para o reino. E Deus estava confirmando com alegria. Quando você vê um crente desmotivadão, desanimando, passou no banco para a igreja, pode saber que Ele está vivendo para Ele mesmo. Não está vivendo para o reino de Deus, nem para a glória de Deus. Ele não está vivendo. Ele está vivendo para si, para a sua carne. Então, a alegria do Senhor é a nossa força. Nós vemos aqui que quando as pessoas buscaram o reino de Deus, elas sempre foram supridas. Jesus disse assim, quando você vem sem bolsa, sem dinheiro, porque Jesus dizia, e te prega o evangelho, vai, e eles foram. E quando vocês foram, faltou alguma coisa? Eles disseram, nada. Por quê? Porque eles foram para obediência ao reino. Quando você for trabalhar, teu patrão for sanguinolento, vampiresco. Quando teu patrão não te valorizar, Senhor, eu estou indo para o meu trabalho, eu vou servir o meu patrão, mas eu vou fazer isso para a tua glória, não pelo meu salário. Eu vou fazer isso para a tua honra. Eu vou lá como teu missionário, eu vou trabalhar direitinho, eu vou ser exemplo de funcionário. Se ele pedir eu ficar uma hora a mais, eu vou ficar uma hora e meia, duas. Eu vou fazer com excelência, com alegria, para a tua glória. Amado, quando você fizer isso para a glória do Senhor, o Senhor ou mudará o coração do seu chefe, ou te fará chefe, ou te levará para outro lugar. Mas se você ficar, é, aquele patrão não merece, eu não vou, olha, está pedindo hora essa, ai que raiva, olha esse salário, e junta um grupinho, e começa a falar mal do patrão. Deus não tem nada com isso. Deus não vai aumentar. Mas quando você fizer com excelência, e você fizer, não para os homens, não para o teu patrão, mas se fizer para Deus, quando você pagar os seus impostos certinho, não para Dilma, mas para a glória de Deus, você vai ver que Deus vai começar a te abençoar, te abençoar, te abençoar, porque se você dá para Deus, Deus vai te dar sem vez mais. Mas se você dá para o homem, Deus não tem nada com isso. Hã? Se você está dando para o homem, se você trabalha para o teu patrão, é um, está trabalhando para o teu patrão, pelo teu salário, está trabalhando para o meu patrão, pelo meu salário. O que Deus tem a ver com isso? Senhor, eu quero viver para a tua glória, eu quero te servir para a tua glória, o Senhor é o meu patrão, eu sirvo ele, mas é para a tua glória. Então, aí você vai ter ânimo, por quê? Você não vai ser um otário que está trabalhando para um salário michuruca, você não vai ser uma pessoa que vai estar ali se esforçando em vão, você está fazendo para Deus. E quem vai te recompensar? Deus. E isso vai dar motivação. Ai, segunda-feira, levantar, trabalhar, aquele patrão não valoriza, aquele pessoal do departamento ninguém me ama. Que motivação você vai ter? Mas a alegria vai brotar, quando você começar a fazer para o Senhor, Ele vai te encher de alegria. Aí, todos funcionários trabalham medíocremente, tudo reclamando, e você revestido, de alegria sobrenatural. O Senhor eixe de alegria sobrenatural, quando nós vivemos para a glória dEle. Isso faz toda a diferença. Muitas pessoas não entenderam isso. Tem muita pessoa amada, desmotivada no trabalho, na faculdade. Ah, você vai ter faculdade para quê? Para ganhar dinheiro. Deus não tem nada com isso. Ah, eu vou casar para quê? Ah, eu vou casar para ter uma mulher para mim. Deus não tem nada com isso. Deus não tem nada a ver com o casamento, que não é para a glória dEle. Deus não tem nada a ver com o emprego, que não é para a glória dEle. Deus não tem nada a ver com, a igreja que é para ganhar dinheiro, Deus não participa. Agora, quando aquilo é para a glória dEle, aí Ele entra em ação. Senhor, eu quero casar para quê? Para dar um bom testemunho, eu quero ter uma esposa, eu quero ter filhos para o teu reino, eu quero ter uma esposa, para mostrar para a igreja, o que é um marido de verdade, o que é exemplo de homem de Deus. Eu quero trazer glória, eu quero ser o exemplo para outros casais. Ah, Deus vai começar a participar. Deus vai te dar estratégia, visão e ânimo sobrenatural. Ah, eu vou fazer faculdade para quê? Para ganhar dinheiro. Deus não vai fazer. Senhor, eu quero fazer uma faculdade, porque através dessa faculdade, eu vou ajudar na obra missionária. Através dessa faculdade, o meu salário será bom, eu vou poder semear na obra do Senhor, eu vou poder trabalhar e ajudar pessoas, mas aonde eu for trabalhar e ajudar pessoas, eu vou abrir um ciclo ali, para me poder evangelizar. Deus começará a participar. Agora, Deus não é envolvido, e nós queremos ter ânimo, não vamos ter. porque diz lá em Provérbios 3,6, reconhece-o em todos os seus caminhos, ele diz, ele traça os veredas. Naquilo em que Deus não é glorificado, ele não participa. Você já notou que em cultos, onde Deus é glorificado, ele confirma com curas, com sinais, em igreja que o povo fica tudo alheio, olhando para o telefone, para o relógio, pensando na pizza depois do cu e tal, Deus não opera, porque Deus opera naquilo que é para a glória dele. Se você for intenso para a glória dele, você vai fazer as mesmas coisas, e terá participação, o ânimo sobrenatural, e resultados sobrenaturais. A participação de Deus não é em qualquer lugar. Ele diz, no meio dos louvores, Deus habita. Deus habita quando Ele é glorificado. Se você está endividado, diga, Senhor, eu quero prosperar, não para minha vaidade, não para me aparecer para os outros, é para o reino, Senhor. Eu quero semear, eu quero ser o maior semeador, eu quero, Senhor, dar o dobro, o mês que vem eu quero dar o dobro do que eu estou dando. Deus vai começar a te dar, porque é para o reino. Agora não, para que você quer dinheiro? Ah, eu quero dinheiro para mim, passear, para mim, não tem nada com isso. Deus não participa daquilo que não for para a glória dele, amados. Coloca isso na tua mente. Deus não participa de namoro, que não é para a glória dele. Deus não participa de faculdade, que não é para... Começa a faculdade, depois é envergonhado, não consegue terminar, fica endividado, não passa, aí diz, aí Deus, aí, puxa Deus, eu não mandei você fazer faculdade, você fez porque você quis, para a tua vaidade, eu não mandei você largar os cultos e fazer faculdade, eu não mandei, eu não fui eu que te inspirei e você não fez para a minha glória, você fez com a sua mente, você fez na sua carne, portanto, eu não tenho nada com isso. Agora, diga, Senhor, eu quero voltar a fazer faculdade para a sua glória e quando eu ganhar um salário para a sua glória e o que eu trabalhar será para a sua glória e o que eu quero dar um outro dia, você vai ver que o dinheiro virá. Porque se é para a glória dele, o recurso virá, o ânimo virá, a sabedoria virá, mas a gente não entende que esse é o clique, sabe, a pessoa dá murro na porta e joga dinamite, mas a porta é quase 100 metros, aquela porta assim de toneladas e dá cabeçada e bate o carro ali, nada, aí o outro vai lá assim, olha para o lado, clique e entra, pega o tesouro, sai, clique, fecha e tal. Tudo é fácil quando você faz do jeito de Deus, Deus jamais mudará um milímetro naquilo que não for, do jeito que ele falou, só funciona do jeito dele. E aí tem muitas pessoas inteligentíssimas que estão quebradas e tem pessoas simples que começam a prosperar em tudo o que elas fazem, por quê? Porque José prosperava em tudo o que ele fazia, porque Daniel prosperava em tudo o que ele fazia, por quê? Porque eles viviam para a glória de Deus. Olha o simples Moisés que venceu o império romano, o império, por quê? Porque ele fazia isso para a glória de Deus e com Deus. Agora, quando nós começamos, Senhor, eu quero que o Senhor seja glorificado em minha área financeira, a tua área financeira começava a melhorar. Senhor, eu quero que o Senhor seja glorificado na minha saúde, no meu corpo, na minha mente, na minha família. Eu não quero que a minha família tenha paz só para eu não ter arranca-rabo e tacar panela na parede, não. Eu quero que a minha família tenha paz para que os outros, vendo isso, sejam exemplo para que eles sejam salvos, para que eles, fazendo isso, eles tenham... Então, isso é para a tua glória. É como uma carta viva. Quando nós começarmos a pensar assim, ó, o clique vai começar. Vai, ó, o clique. Pequenos detalhes fazem grande diferença. Amados, inclua Deus nisto. E nós temos aqui em Atos, essa diferença. Pegue ali, Atos 4, 25. Diz assim. Atos 4, 23, tá? Atos 4, 23. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhe contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e anciãos. Ouvindo isso, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram, a tu soberano que fizeste os céus, a terra, o mar e tudo o que há neles, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso Pai, teu servo. Por que se enfurece os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e autoridades se juntaram contra o Senhor e contra o seu ungido. Por que verdadeiramente se juntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, o qual ungiste, Heróde, Pons Pilatos, com os gentios e gente de Israel, para fazerem tudo que a tua mão e teu propósito predeterminaram. Agora, pois, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra. Enquanto estende as suas mãos para fazer curas, sinais, prodígios, por intermédio do nome do seu santo servo Jesus, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estávamos reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anuncia a palavra de Deus. Eles não pediram pelos seus corpos, eles não pediram para eles mesmos, Senhor, nós estamos sendo ameaçados, nos dá poder para pregar o Evangelho, para a sua glória, para o seu reino. E o que Deus confirmou? Comunção. Paulo e Silas, lá em Atos 16, quando foram presos, eles podiam pensar em si mesmos, no seu corpo, na sua fome, mas eram, Senhor, vamos te glorificar. E aí, o que aconteceu? O carcereiro foi salvo e abriu-se a igreja de Filipos e a carta de Filipenses que nós temos, porque eles falaram, essa é a hora de Deus ser glorificado, essa é a hora de todo mundo ver Deus na nossa vida, essa é a hora de todo mundo ver o maior espetáculo que é o triunfo de Deus sobre a nossa fraqueza. Veja a diferença? Sempre que Israel adorava a Deus no meio das batalhas, eles venciam. Sempre que eles tinham um bom ânimo, porque, querido, se você decidir ter bom ânimo para a glória de Deus, nunca faltará bom ânimo. Paulo, em cartas, tremenos, perto de ser decapitado por Nero, escrevendo, regozijai, você regozijai no Senhor. Então, quando você vê um crente desmotivado, o ele egoísta está faltando entendimento, porque o bom ânimo, ele misturado com a palavra, fará com que você tenha vitória infalível em pouco tempo. O bom ânimo, ele é necessário, ele é muito necessário. Vou enfrentar, quer dizer, você vai ter que enfrentar a tempestade, você vai vir para casa na rocha, na casa na areia, né? Eu vou enfrentar isso como? Murmurando, xingando, chorando. Eu vou enfrentar isso com bom ânimo. Porque isso traz glória para o Senhor. Você decide, eu vou glorificar o Senhor nessa situação. Qualquer pessoa na situação ficaria triste, eu não vou para a igreja, ficaria desanimado, murmurando, eu vou enfrentar esse dia, né? Porque como diz o alcoólatro anônimo, não diga para ele, não beba nunca mais, que ele se desespera, dá uma loucura, não segue gritando, só hoje você não bebe, tá? Por isso que é o pão nosso cada dia, né? Não pensa no dia de amanhã, Deus não te dá graça para o dia de amanhã, Ele te dá graça para hoje. Não para ontem, nem para amanhã. Deus te dá o pão nosso cada dia hoje. Então, amanhã que eu vou, amanhã, deste amanhã não existe. Hoje, Senhor, me ajude e eu enfrentar esse dia com bom ânimo. Ah, mas eu já me enfrentei três dias atrás, esqueça, ah, mas eu tenho que enfrentar essa mulher mais sete dias. Não, hoje eu vou enfrentar a situação com bom ânimo. Só hoje, né? Só hoje eu vou aguentar essa pessoa e não vou brigar com ela. Só hoje eu vou tratá-la bem. Veja? Quando nós entendemos um passo de cada vez, porque se você tentar dar três passos na escada assim, sem rosca, ela não sobe, né? Então, não tente dizer, para o resto da minha vida eu não vou brigar com o meu marido. Não diga isso. Para o resto da minha vida eu não vou brigar com essa vizinha chata. Não, só hoje eu vou ter bom ânimo, vou sorrir para ela e revelar a glória de Deus. Só hoje, Deus. Ah? Que tal nós pensarmos assim? Queridos, vigor, bom ânimo, sobrenatural, níveis maiores de ousadia serão resultado. Se você tiver bom ânimo, Deus se esponderá com ousadia. Você fará com excelência. Porque, quando você faz com paz e com alegria, tudo que você faz sai melhor. Aí você faz rangendo, você faz murmurando, até a comida, acho que fica ruim se quem comer em pedra não estamos, né? Dá um copo d'água, ai, que raio, eu estava aqui, tenho que largar o computador, aí você traz água, você está borbulhando, você nem toma aquela água de medo que o tanto ódio que tem naquela água, tanta vibração negativa. Para a glória de Deus, faça com alegria, com bom ânimo. Irmão, você vai ter que enfrentar esse dia? Você vai enfrentar chorando? Vai enfrentar amuado? Vai enfrentar reclamando? Vai enfrentar chutando o cachorro? Não. Eu decido ter bom ânimo. Certo? Por quê? Porque isso traz glória para o Senhor. Seja um cristão cabisbaixo, um cristão que tenha bom ânimo, há uma diferença entre eles para a glória de Deus? O cristão, cabisbaixo, ele prega, Jesus não, eu fui para a igreja lá, Jesus não fez nada por mim, a igreja, o evangelho não funciona. Então, o crente descaído, o seu semblante, é um crente que prega, o evangelho não tem poder. Mas o crente que está sendo cerrado ao meio, ele está feliz, ele está em paz, ele está falando, o evangelho me dá poder para me enfrentar a qualquer coisa. Então, isso traz glória para o Senhor. David, Senhor, me devolve alegria, porque com esse semblante descaído, com esse humor arrebentado, a pessoa sem paz, eu ia nos hospitais quando era novo convertido, eu ia angustiado lá, dizer, porque Jesus te ama. O que vai adiantar eu falar para os outros? O lavrador deve ser o primeiro a sofrer dos frutos, não é? Como é que eu vou falar para os outros que Jesus te ama se eu nem percebi a percepção do amor de Deus e eu mesmo estava angustiado? O Senhor diz, vinte a mim, vocês estão cansados. Aí ele põe o colírio, você percebe o amor de Deus, aí David estava dizendo, Senhor, me devolve a alegria da sua salvação, me devolve esse bom ânimo, porque você vê, amados, foi feito uma pesquinha nos Estados Unidos, os cristãos não estão em primeiro lugar no povo mais feliz da terra. Que vergonha! Que vergonha! O povo cristão que teve o Espírito Santo consolador, tudo, é, teve para a igreja e liga para o ímpio, eu estou passando e chega para o ímpio, ai, que luta, meu irmão, Senhor, o Senhor é aquele que vai me suprir. Lembra do lado de George Miller, cinco mil orações respondidas? Ele cuidava de muitas crianças no orfanato e ele falou, Deus, o Senhor será meu provedor, meu supridor, eu nunca contarei para ninguém, eu nunca pedirei nada a ninguém, o Senhor vai me suprir. Aí ele colocava as crianças ao redor da mesa, do café da manhã, não tinha nada, vamos agradecer a Deus o pão, e vinha o padeiro, e vinha o leiteiro, e vinha tudo, e nunca faltou, ele tem um livro, se você quiser ler, George Miller, cinco mil orações respondidas, aonde tudo que ele precisava, ele não falava para ninguém, aquele irmão que fica no ruto, ó Deus, usa alguém para me dar dezão, aí não adianta, não é uma indireta, gosto, você tem que ficar sem o, Deus vai usar, Deus vai enviar o corvo, Deus vai usar a pessoa, porque Deus tem como, então, isto é fé, fé é quando você faz de Deus a sua fonte, é o Salmo 67, 7 que diz, todas as minhas fontes estão em ti, então nós não temos mais tempo, a gente vai continuar essa palavra na quinta-feira, mas guarda isso no teu coração, queridos, que isso que você ouviu, ouça de novo, está acabando a bateria aqui, eu vou ter que parar, senão, mas, ouça de novo essa mensagem, de novo, a mnemotécnica diz que se você ouvir sete vezes uma coisa, você guarda mais, entendeu? Ouça essa palavra, até que ela desça para o seu coração, mistura ela com oração, escreva, coloque num papel, medite nisso aqui, amados, rumine que nem a vaca faz, ela come, depois come de novo, até moer tudo aquilo lá, ouça de novo essa palavra, sei que o que eu falei aqui, você já sabe, mas isso é uma chave que abre a vitória em cada área da sua vida, se alguma área vai mal, está faltando conhecimento ali, se alguma área vai mal, você não está vivendo para a glória de Deus ali, porque Deus prometeu e jurou que ia ter recurso em todo o trajeto de sobra, isso é normal, menos que isso aqui, alguma coisa maligna está acontecendo, se alguma coisa vai mal, tem um maligno ali, porque Deus falou, em todo o trajeto vai sobrar, certo? Então, qual que é o normal? Sobrar, amém? O que você deve esperar de Deus, que Deus jurou e prometeu que sobra? O que é o normal? Tem que sobrar, se não está sobrando, alguma coisa está errada, e se está errado, vamos consertar isso, em nome de Jesus, amém? Amém.